Olá pessoal, não, eu não estava chorando, eu tô com uma alergia tacada aqui, tô meio resfriado e tal. Mas enfim, não sei se vocês viram que tinha um secador que ele seca e modela ao mesmo tempo, eu acho que ele é da Dyson, e você colocava assim e meio que parecia um imã, um cabelo rodava assim, aí secava e modelava ao mesmo tempo, e quando você soltava você tava com um cacho maravilhoso. Mas hoje a minha irmã me mandou um vídeo que umas meninas estavam fazendo, só que com um secador normal e uma garrafa pet cortada. Colocava o cabelo aqui dentro, fazia um buraquinho aqui, colocava o bico do secador, aí como aqui dentro é redondo, o seu cabelo ia ficar rodando assim igual um redemoinho, aí ele du-du-du-du-du-du-du aqui dentro e depois ficava um cacho. E eu fiquei, que? Tem que testar isso? Então hoje a gente vai testar, ver se dá certo, eu já fiz aqui a minha garrafa, então você tem que cortar o topo e fazer uma abertura aqui que caiba o bico do seu secador. Eu tô com medo porque, tipo, isso é pet, né? Plástico esquenta, então eu tô com medo, sei lá, não sei, mas vamos testar. Vou pegar aqui uma mecha e vamos ver o que que acontece. O que é que faz? Eu acho que eu tenho que segurar aqui o cabelo assim. Calma, 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 quase deu certo, quase deu certo, quase deu certo, vocês viram? Eu tenho que segurar aqui em cima, então. Nossa, que impressionante, eu tenho que segurar aqui pro cabelo não soltar. Tá saindo. Calma, a gente vai conseguir. Não é tão fácil, né, como parece. Ou eu sou muito burro. Ai, até 15 dá pra aguentar, porque senão fica muito quente. Ficou meio bagunçado. Mas enrolou. Ó a pontinha. Vamos ver mais uma vez. Começa a ficar quente aqui, ó, porque tem que ficar segurando em cima. Não é a garrafa em si, sabe? É porque o calor sobe. E aí você deu pra ver bem. Uh. É tipo um tornado mesmo. Então, por enquanto, o que eu notei aqui, se você coloca mechas mais grossas, é mais fácil. Ele dá uma textura bem única, digamos assim, pro cabelo. Nossa, olha como fica o cabelo. Com cuidado, eu acho que se o cabelo for muito fino, pode ser que ele dê uns nó louco aí. Aí ele, sei lá, não sei o que pensar. Tipo, é divertido, assim, funcionar, assim, de deixar o cabelo enrolado. Não funciona. Ele dá uma textura diferente, dá um movimento pro cabelo. Se foi o resultado, eu acho que não funciona, na verdade. Tipo, assim, ele roda e tal, é divertido. Dá um formato pro cabelo, mas pra ficar um cacho, cacho mesmo, eu acho que não funciona, não. Isso porque o meu cabelo, ele pega rápido. Talvez você tenha que esperar um pouco mais, mas, tipo, como eu falei, começa a esquentar a mão e não dá pra aguentar. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Mas tomem cuidado se vocês forem testar em casa, porque como eu falei, isso daqui esquenta e como você tá fechando o ar aqui, ele concentra aqui e o carro quente quer sair. Então, tomem cuidado pra não se machucar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais contraído, testando alguma coisa, assim. Se vocês quiserem que eu teste outras coisas, me marquem, me mandem. E até o próximo, tchau!